Top dicas pesca dinâmica. Oferecimento Aquaforte. O nome forte em materiais hidráulicos, elétricos e prevenção contra incêndio. O que é pescar no relógio? Você arremessa longe, enterra o chumbo e deixa lá. Cinco minutos. Daí você dá uma fisgada e puxa. Se a isca veio limpa e não veio peixe, você diminui o tempo. Se você puxar e veio as iscas, você aumenta o tempo. Isso é pescar na espera. Nós estamos pescando agora em frente ao Residencial Lagoa do Encanto. E eu achei esse local aqui porque os alagamares mudam de lugar, conforme a força da maré e a ação das ondas. Então ali, nessa parte arrepiada, onde eu não arremessei, ali é o alagamar. É uma parte mais funda.